Oi, amores! Vamos dar início a mais uma aulinha com Tia Darley? Que bom! Vejam só, e hoje nós trabalharemos os nossos amiguinhos numerais. Vocês lembram dos nossos amiguinhos numerais? Que bom! Vejam só, hoje nós temos uma participação especial na nossa aulinha. Vocês querem saber quem participará da aulinha conosco? Olha só quem está aqui! Isso mesmo, a nossa amiguinha, a Aninha! Oi, Aninha! Tudo bem com você? Sim! Dá um oi para as crianças! Oi, crianças! Então, Aninha, é aquela história que você me contou, né? Agora eu irei contar para as crianças, tá bom? Vejam só, crianças! A Aninha, ela me contou que está um pouco triste. Sabe por quê? Porque a mamãe dela perguntou assim, Aninha, você já aprendeu os numerais? E a Aninha, ela falou assim, Aninha, não se preocupe, porque na aulinha de hoje nós iremos trabalhar os nossos amiguinhos numerais E eu tenho certeza que eu tenho certeza que as crianças irão ajudar você, não é mesmo, crianças? Que bom! Então, vejam só! Tia Darley trouxe aqui uma cartola e ela está recheada dos nossos amiguinhos numerais. Então, tia Darley irá retirar o numerozinho da cartola e vocês, junto com a Aninha, certo? Irão falar o nomezinho de cada um deles, tá bom? Vamos lá? Vejam só, eu tenho aqui... E aí, que número é esse, crianças? Vamos lá ensinar para a Aninha? Podem falar o nomezinho dele. Isso mesmo, zero! Veja só, Aninha, esse é o número zero e nós vamos colocar ele aqui, certo? Depois do zero, tia Darley irá sortear outro número. Então, vamos ver... Vejam só! Quem aí lembra o nomezinho desse número? Muito bem! Falem aí para a Aninha. A Aninha, ela quer saber... Isso! Um! Então, esse, Aninha, é o número um. Ele é bonito? Sim! Muito bem! Então, vamos colocar o número um aqui. E vamos lá para o próximo. E aí, quem lembra o nomezinho desse número? Isso mesmo, dois. Aninha, esse é o número dois. Certo? E o número dois, ele está com uma cor que as crianças estão aprendendo. Crianças, quem sabe o nomezinho dessa cor? Isso mesmo, amarela! Muito bem! Então, vamos colocar o número dois aqui também. Mas depois do dois. E aí, quem é que vem depois do dois? E aí, quem é que vem depois do dois? Vocês sabem, crianças? Vamos contar para descobrir? Vamos lá? Zero, um, dois... Isso mesmo, crianças! É o três! Mas será que o três, ele está aqui? Olhem só! Esse é o número três! Estão vendo como ele é bonito? Veja só, Aninha, o número três! Vamos colocar ele aqui. Vamos lá, vamos lá para o próximo número. Tcharam! Quem sabe o nome desse número? Muito bem! Esse é o número quatro! Aninha, esse é o número quatro! Tá bom? Então, ó, vamos colocar ele aqui também. E vamos para o próximo. Vejam só, quem aí lembra o nomezinho desse número? É aquele número que é um pouco desobediente. E aí, vocês lembram o nome dele? Isso! Esse é o número cinco! Muito bem! Aninha, eu acho que você já está ficando bem esperta, hein? As crianças estão ajudando você, ó, direitinho. E vamos lá! Quem lembra o nomezinho desse número? Seis! Isso mesmo! Veja só, Aninha, esse é o número seis! Agora, quando a sua mamãe perguntar, você irá responder direitinho, hein, Aninha? E nós temos aqui o número sete! Isso mesmo! Esse é o sete! E agora, quem sabe o nomezinho desse número aqui? Você sabe, Aninha? Aninha, será que você sabe? Pergunta para as crianças! Quem sabe o nome dele? E aí, meus amores? Oito! Muito bem, crianças! Esse é o número oito! E agora, vamos para o próximo! E aí, quem sabe o nome desse número aqui? Muito bem! Esse é o número nove! Esse é o número nove, Aninha! Mas está faltando um númerozinho aqui, que vocês já conhecem! Hum, quem lembra o nome dele? Isso mesmo, o número dez! Mas como é que eu posso fazer o número dez? Vocês sabem os números que nós precisamos para formar o número dez? Vamos mostrar para a Aninha? Aninha, nós temos aqui o número um, certo? E também temos aqui o número zero! Você sabia que se nós colocarmos ele assim, ó, bem juntinhos, nós iremos formar o número dez? É isso aí, não é, crianças? Então, agora a Aninha, ela já aprendeu direitinho! E o que vocês acham de nós contarmos os nossos amiguinhos numerais? Vamos lá? Vamos lá? Ajudando o tia, a Aninha também tem que contar junto! Vamos lá? E depois do nove? Dez! Agora a tia irá perguntar para vocês! Vocês sabem representar o número três nos dedinhos? Então, faz aí nos dedinhos o número três nos dedinhos! Vamos lá? Todo mundo! Tia Darley, ó! Tia Darley quer ver todo mundo fazendo direitinho! Muito bem, ó, assim! Três dedinhos! Vamos contar a Aninha! Vamos lá? Um, dois, três! Agora, vamos representar o número cinco nos dedinhos? E aí, quem sabe representar o número cinco nos dedinhos? Então, vamos lá? Todo mundo fazendo assim! Isso! Ó, o número cinco e sua quantidade! Vamos contar! Vamos contar? Vamos lá, Aninha! Um, dois, três, quatro, cinco! Isso mesmo! Agora, quem aí sabe representar o número quatro nos dedinhos? Número quatro, deixa em tia observar quem está fazendo direitinho! Muito bem! O número quatro é assim, ó! Um, dois, três, quatro! Agora, eu quero ver quem sabe representar o número dois nos dedinhos! Vamos lá? Isso, ó, dois dedinhos! Muito bem! Um, dois! Agora, a tia irá perguntar quem sabe representar o número seis nos dedinhos! E aí, vocês sabem, crianças? Tia Darley sabe! Vejam só! Nós iremos precisar de uma mãozinha dos dedinhos, de uma mãozinha todos os dedinhos! E mais um dedinho da outra mão! Então, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Isso mesmo! Agora, quem sabe representar o número oito nos dedinhos? E aí, vocês sabem? E aí, vocês sabem? Vamos aprender? Nós vamos precisar de uma mãozinha toda e mais três dedinhos da outra mão! Então, vamos contar a quantia? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Isso mesmo! Muito bem, meus amores! Ó, a Aninha, ela está me contando aqui um segredo, mas eu posso contar para as nossas crianças? Sim! Muito bem! Ela está falando que está muito feliz, muito feliz mesmo, porque ela aprendeu um pouquinho sobre os nossos amiguinhos, os numerais! Que bom, hein, crianças? Então, vamos dar um tchau para a nossa amiguinha Aninha! Tchau, tchau! Agora, meus amores, que nós já brincamos um pouquinho e também já aprendemos, eu quero que vocês convidem aí o papai, a mamãe ou um responsável que esteja aí com vocês, certo? Olá, meus queridos! Hoje, trabalhamos com as crianças, os nossos amiguinhos numerais, certo? Fizemos o reconhecimento de cada número, também fizemos aqui uma sequência numérica, trabalhamos contagem, certo? E como tarefinha de casa, vejam só, eu peço que os senhores continuem realizando contagem com as crianças através de materiais concretos. É muito importante que os senhores mostrem o número à criança, certo? Falem o nome dele e depois as crianças associem o número à sua quantidade. Por exemplo, os senhores podem escrever o número 2, né? E aí a criança irá fazer o reconhecimento do número, falando o nomezinho dele, e depois associar a quantidade, né? Contando, vamos representar o número 2, como eu fiz hoje na aulinha, nos dedinhos, certo? Utilizando pregadores, grãos de feijão, tá bom? Então, ó, é muito importante. Aviso também que as professoras das crianças enviarão atividades, então é muito importante que as crianças realizem todas as atividades, certo? As crianças irão assistir a aulinha e logo após realizar a atividade, né? Escrita para praticar o que foi visto durante a aula, certo? Então, ó, agradeço muito a participação e a colaboração dos senhores e crianças. A aulinha foi essa, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto